Diga você me conhece Mais de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam fronteiras Espora de prata, escada as fronteiras Sem medo de acabar, matando o fardo Andando ligeiro, um abraço apertado Um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino, o boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O baieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga Se no caos de onça, tem mais não Tempos de vidas cumpridas, papeira e estrada Histórias contidas nas encruzilhadas Em noites perdidas no meio do mundo Mundo a um cabelo Onde tudo é floresta E campinas silvestres Mundo a um cabelo Mundo a um cabelo Mundo a um cabelo Se no caos de onça, tem mais sertão Segue seu destino, o boiadeiro O banheiro, que a banhada foi no caminhão A fogueira, a noite, eu desluga o pão O banheiro, o amor do mate, a prosa, a saga Se não cause onça, tem mais não O banheiro, o banheiro